Ora, então, continuando a falar sobre o vetor gradiente, recorda o ponto em que a gente ficou no vídeo anterior. Nós tínhamos a figura que estás a ver aqui nesta imagem. Temos o canto mais elevado dela, este, a uma altura Z igual a H, que é a soma destas duas aqui. Aqui, tínhamos escrito para o H a expressão que aqui está, e H igual a ΔZ, ΔZ é a variação da altura entre este ponto e este aqui, e tínhamos escrito este ΔZ da forma que aqui está, ou seja, como o produto escalar entre este vetor, que é o vetor cujo as coordenadas são as derivadas parciais de Z, calculadas neste ponto aqui, e o outro vetor é a variação de Y e a variação de X, não é? A variação de Y e a variação de X, as coordenadas de L. E nós vimos que esta variação é máxima quando os dois vetores têm a mesma direção e sentido. portanto, Z'X, Z'Y, tem a mesma direção e sentido de ΔX, ΔY. Ora, a pergunta que nós agora queremos colocar é, suponho que estás aqui no ponto X0, Y0. dizia eu que estás aqui no ponto X0, Y0, e que este plano que aqui está é o teto de uma sala, e tu a partir do ponto X0, Y0, podes andar neste sentido, ou podes andar neste ou neste, ou em qualquer outro aqui em torno deste ponto. e suponho que o que tu querias saber era qual o sentido, partindo do ponto X0, Y0, qual o sentido em que nos devemos deslocar, de modo a que a variação de Z seja máxima, se nós nos deslocarmos de uma medida igual a 1. Por exemplo, imagina 1 metro. Ou seja, tu estás aqui no ponto X0, Y0, e dizes assim, posso me deslocar à minha volta numa medida de 1 metro. Em que sentido e em que direção, em que direção e em que sentido devo ir, de modo a que, ao fim de me deslocar este 1 metro, eu o tenha feito, de modo a que tenha passado para um ponto com a maior altura possível, resultando da deslocação feita. Por exemplo, aqui no caso desta figura, tu podes ver que, ter algum feeling, que se viés aqui na direção desta linha, se calhar neste ponto, estás a uma altura maior do que se viés aqui sob o eixo do X, em que só estás a esta altura aqui. A pergunta é essa. E essa pergunta é respondida da forma que a gente aqui viu, em baixo. Porque, no fundo, o que nós queremos saber é para onde, quais devem ser, qual deve ser a variação de X e a variação de Y que a gente escolhe, de modo a que se desloca de um comprimento de uma unidade e o faça na direção em sentido em que a variação de altura é máxima. E a resposta é essa deslocação deve ser no sentido das coordenadas deste vetor Z'X, Z'Y. Ou seja, se o chão for estiver aqui em baixo, agora com os eixos do X e do Y postos na forma normal, quando nós representamos apenas o nosso plano X, Y, o nosso referencial X, Y, imagina que o eixo dos Z está perpendicular à folha, ao monitor. Nós marcamos no eixo dos Z's, dos Y, o valor da coordenada Z'Y, esta que vimos aqui em cima, que vimos aqui, marcamos no eixo dos X o Z'X e o vetor com cor verde que aqui fica indica a direção e o sentido no qual nos devemos deslocar de uma unidade de modo a a nossa variação de altura ser a máxima possível. Portanto, é essa informação que este vetor Z'X, Z'Y dá. Este vetor é o vetor gradiente de Z e nós falaremos um pouco dele um pouco mais adiante. Portanto, a nossa superfície Z é esta e o gradiente de Z é igual a Z'X Z'Y este vetor chama-se vetor gradiente de Z. Ok? É este vetor que definimos e que vimos uma aplicação dele como resposta ao problema que colocámos acima. Z'Y